Pessoal, vamos falar sobre a piada do dia, os jornalistas que vieram com o papo de que o dólar está caindo por causa do Lula. Olha que coisa! Essa notícia foi sugerida por Rodolfo André, o Carlos e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha só, o Brasil 247, lógico, né? O site lá do Lula, dos esquerdistas, falando não que a possível volta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está trazendo de volta a confiança no Brasil, que fez com que a cotação do dólar caísse a 3,50 no dia de ontem e coisa e tal. Olha só, é aquilo que eu falei pra vocês. Eu já falei sobre esse assunto, eles já falaram esse papo antes. Teve há um tempo atrás, quando começou a subida na bolsa e a queda do dólar, o pessoal do Moro falou, não, porque discurso do Moro faz dólar cair, não sei o que lá. E aí o pessoal do Lula falou, não, porque a perspectiva do Lula ganhar a eleição faz o dólar cair, coisa e tal. E eu expliquei pra vocês por que eles estão com essa história toda, né? O problema deles é que isso daí é o grande calcanhar de Aquiles. Eles sabem que se a economia for bem, Bolsonaro está com certeza. A eleição é garantida. A reeleição de Bolsonaro é garantida. Então, assim, o problema deles com esse negócio da melhor econômica agora é esse. É por isso que eles se sentem atingidos. Por essa melhora aqui, vamos combinar, não é nenhuma melhora significativa, né? O dólar estava o quê? A 3,40 e pouco, caiu pra 3,30... Desculpa, estava 5,40 e pouco, caiu pra 5,30. Pouca coisa, pouca diferença que fez no final das contas. É um pequeno indicador de melhora, ótimo, excelente, que continue desse jeito. Mas é aquele negócio, né? É aquela situação que, para o Lula, é muito preocupante. Ele sabe que a economia tem que estar ruim pra ele ter alguma chance. Ou ele, ou qualquer pessoa da esquerda, qualquer pessoa que não seja Bolsonaro, na verdade. A reeleição, em última análise, é puramente sobre a questão da economia. E só isso, né? Aí chega a ser engraçado que teve dois caras aqui, dois fundos de investimento, o SPX Capital e a Verde Asset, que estavam falando e falaram algumas coisas aqui, coisa e tal. E o nego deu um jeito de encaminhar o que eles falaram pra eleição do Lula, que não sei o que lá, porque ele deve se dirigir ao centro político e coisa e tal. Mas, na verdade, o que o cara fez foi justamente o seguinte, falar que a Bolsa Brasileira estava subavaliada no passado. De fato, estava. Esse é a questão. O fato todo foi esse, né? A Bolsa Brasileira caiu muito ano passado, mais do que seria razoável. O pessoal tá fazendo a valuation correta na coisa, tá vendo? Olha só. Tá barato pra caramba. Não tá tão ruim assim pra tá tão barato. Então, vou botar dinheiro. É isso que tá acontecendo. É simplesmente isso. Houve ano passado um excesso de pessimismo com o Brasil, em grande parte devido a notícias das redes de televisão tradicionais lá fora, né? Esse pessoal lá fora tem realmente uma visão muito mais pessimista do Brasil, porque, como vocês sabem, a gente aqui no Brasil, a gente tem a informação da mídia centralizada, da mídia hierárquica e coisa e tal, mas a gente também tem a informação descentralizada e distribuída. Temos também a informação na internet pra formarmos a nossa opinião. Então, a nossa opinião, no final das contas, é muito diferente dessa da mídia. O problema é, lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal acaba vendo principalmente a informação da mídia centralizada. Acaba vendo muito pouco a informação descentralizada e distribuída pelo fato de que, como nós falamos português aqui no Brasil, as pessoas não entendem o nosso papo aqui como nós entendemos os deles, né? Aqui no Brasil, a maior parte das pessoas entende inglês. Então, você, nos Estados Unidos, a gente tá acompanhando tudo que tá sendo falado lá, todos os problemas lá dentro. A gente sabe que tem a mídia tradicional lá também favorecendo o Biden, favorecendo a esquerda, mas a gente vê o contraponto disso, porque a gente entende o pessoal falando inglês lá. Eles não entendem nós falando português por aqui. Isso gera um problema, não tenha dúvida nenhuma, para a imagem do Brasil lá fora. O pessoal tem realmente essa ideia de que Bolsonaro aterrou e coisa e tal, em muitos lugares, tem essa ideia, infelizmente, né? Agora, cara, isso aqui, esse tipo de ideia que o pessoal coloca aqui, não resiste ao básico do básico. Ah, mas investidor gosta do... Não, o que o pessoal tá vendo é justamente isso. O nego bateu pra caramba na Bolsa Brasileira no passado, ela tá com valor baixo, pô, vamos investir no negócio. O pessoal quer dinheiro, é isso, simples assim. E aí vem o pessoal aqui, ainda mais com esse background, olha só. Tá tanto o Globo quanto a Folha de São Paulo aqui falando, não, que o PT aposenta quadros pra proteger a campanha do Lula, né? Então, o Hélio Gaspar aí tá falando que o PT não tem compromisso com o erro, o Mântega falou que não vai voltar, não pretendo voltar e coisa e tal, e falou aqui, o Lula falou que a Dilma não vai voltar também, que o José Dirceu não vai voltar também, e aquele negócio todo, e é muito engraçado por quê? Porque eles não dizem quem vai assumir, então, né? Porque a verdade é que o PT não tem quadro, não tem gente com capacidade pra assumir um governo. Não tem ninguém lá que tem um nome limpo. E mesmo que eles digam que, ah não, o José Dirceu não vai participar do governo. Alguém acha que o José Dirceu não é a grande mente por trás do governo do PT? Sempre foi. Se tava no governo ou não tava no governo, é absolutamente irrelevante. Sempre foi o cara pela estratégia lá do PT que tá por trás das coisas. O pessoal precisar fazer propaganda paga no jornal, né? Porque isso aqui é, você sabe, né? Os jornais viraram basicamente divulgadores de ideias esquerdistas. Não tem mais nenhuma função, nada de informar, dizer coisa, nada. Só tão fazendo propaganda pro Lula, né? Precisava botar o pessoal da propaganda deles pra falar esse tipo de coisa? Olha só, não vão participar do meu governo fulano, beltrano e cicano. Não vão entrar e coisa e tal. Mas quem vai entrar? Quem vai entrar? Bota aí, diz o nome aí. Porque ele sabe que qualquer nome que ele disser vai ser ruim. E aí, ele vai chegar com um governo que ninguém sabe quem é o nome das pessoas? É isso mesmo? E pior, né? Lembra que quem pediu pro Guido Mantega fazer uma coluna, fazer as ideias sobre um próximo governo Lula? Foi o Lula. Ou seja, o Lula, agora ele viu que deu merda, agora ele viu que o pessoal não gostou do Mantega, ele tá tirando o Mantega. Mas o próprio Lula pediu isso. Ele não tem outras pessoas. Ele só tem aqueles nomes de sempre que todo mundo conhece. No final das contas, Lula vai tentar fazer essa imagem de caminhar ao centro, de tender ao centro, mas no final das contas, todo mundo sabe quem é o Lula. Todo mundo sabe o que vem por aí. Eu duvido que mesmo os investidores estrangeiros e coisa e tal vejam alguma coisa em algum momento. Nesse aqui é lógico, é lorota, é papo, é piada do dia, né? Realmente só pode ser encarado desse jeito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí